Boa tarde amigos, tarde de domingo, nós estamos aqui na linha do Águas do Angico, onde a Brigada Militar recebeu a comunicação de um abigiato, e a gente está aqui juntamente com a Brigada Militar, que veio junto ao local, para conferir mais um abigiato ocorrido aqui nessa região da Águas do Angico. Então a gente pode ver que o animal foi trazido para cá, coisa de profissional. Olha aí, deixaram só as costelas do boi, levaram toda a carne. E está aí o pessoal, deixaram só a carcassinha do bicho aqui, e não é qualquer ladrãozinho não, é gente que conhece o carneá, e a informação que a gente teve aqui, que essa vaca aqui estava preenha, infelizmente, olha aí, está aqui, olha aí, olha aí, o animal preenha, e infelizmente, isso está acontecendo nesse período, então a gente pede aos cidadãos que se alguém for oferecer carne aí nesse período aí, sem a carne ter um destino, né, da onde veio essa carne, que comunique a Brigada Militar, que certamente aí, se o cara está vendendo essa carne aí, não tem uma procedência muito boa. Então está aí, Brigada Militar, juntamente com os proprietários aqui, na linha Esquio, na Águas do Angico, e esse animal aqui foi transportado, uma distância longa, não sei se os senhores estão vendo, um capão de mato lá em cima, mais adiante, foi transportado de lá até aqui, então a Brigada Militar está aí, registrando a ocorrência de abigiatos no nosso sarandinho. Então, Rogério Machado, blog, o site com o compromisso com a verdade, diretamente do local do fato, e a gente está acompanhando aí. Então, boa tarde a todos.